Deputado Heitor Chu, deputado Heitor Chu, um minuto, eu estou intercalando líder com a lista e a pressão do avião, compreendam, eu estou trabalhando com essas coisas aqui, deputado Heitor Chu, um minuto. Sr. Presidente, colegas deputados, para que fique registrado nessa casa, uma ação da Comissão Interestadual da Uva, do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que envolve mais de 20 mil produtores, sob a presidência do Sr. Denis de Bias e do Sr. Olíris Cavini, na luta que começam a travar mais uma vez pela definição do preço mínimo da uva para a próxima safra. E, portanto, além de todo esse trabalho que fazem, inclusive o levantamento feito pelo DIES, eu quero que fique registrado aqui e seja publicado nos veículos da casa essa ação por parte da Comissão Interestadual da Uva. Obrigado, presidente.